Todo mundo adora reclamar, já virou... Desculpa. Tá bom. No começo, eu e o Léo, quando a gente começa a rir, a gente nunca mais paga. Agora foi. Olá, internet! Olha quem voltou pro canal, que emoção. Finalmente, eu tava com saudade disso aqui. Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Mas vocês devem estar se perguntando. Nossa, Foquinha, vídeo sexta-feira? Vídeo com o Léo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Natal, amores! O Natal tá aí, eu amo. É a minha época favorita do ano. Ah, é muito gostoso, né? Você vê a família, todo mundo, dá presentes, recebe presentes. Tem feitos na rua, as ruas estão todas decoradas, a nossa casa. Luzes piscando. É, a comida é mais gostosa. Cinos tocando. Sim. Tem até as caravanas da Coca-Cola, que espalham a magia do Natal pela cidade. Eu participei não, né? Não era o Papai Noel. Então eu vi a caravana passar lá em Gramado. Ai, que bonito. Gramado é o maior famoso, né? É o maior famoso pelo Natal. Mas eu queria muito fazer um vídeo de Natal. Porque eu amo o Natal. E a gente vai fazer a tag PELO MENOS. Essa tag bomba no YouTube, é muito divertida. E aí eu pensei em fazer especial de Natal. A gente pediu pra galera mandar no Twitter histórias engraçadas, marcantes, em coisas do Natal. E a gente pegou aqui, eu selecionei as melhores. A gente tem que responder esses tweets com PELO MENOS. A galera adora reclamar o Natal, já virou uma tradição. Mas no fundo, todo mundo ama o Natal. Não adianta esconder não, querido. Então que tal se esse ano a gente reclamar menos e agradecer mais? Oh, que fo... É verdade. Olha, amor. Vamos espalhar esse amor. Porque olha que lindo. A Coca-Cola lançou latinhas especiais com frases de agradecimento. Frases assim, inspiradoras. Que bonitinho. Vamos fazer uma mágica? Vamos, vai. É mágica de Natal. Três e... Nossa! Gente, viramos o Piong. É muito Piong. De repente a gente virou o Piong, entendeu? E olha que amor! Bem com as frasezinhas, né? A minha é... Obrigado por acreditar em Papai Noel. A minha é muito verdadeira. Obrigado por fazer arroz sem uva passa. Nossa, verdade. Nossa, muito obrigada. Eu tenho uma revelação. Como? Eu gosto de arroz com uva passa. Não acredito. Verdade. É mesmo? Me julguem, juro. Caraca, mas eu queria ser assim também. Porque daí tem uva passa e vai comer. Ai, você come. A galera deixa de canto e você come. Eu tenho que ficar, sabe, cirurgicamente. Mas sabe o que eu acho que a gente devia fazer? A gente devia dedicar essas latinhas aos parses aqui que mandaram as frases. Tipo, cada frase que a gente lê e fala o pelo menos, a gente dedica uma latinha. Beleza, então. Fechou? E aí, beleza? Eu fui dar uma relaxada na banheira depois do almoço do dia 25 e fui comparado com a Marielza do BBB no grupo da família. Beijos, internet. Ah, muito bom. E a foto é muito boa. Pelo menos você tem uma banheira. Se eu tivesse uma banheira, não ia nem me importar te parecer o Domini. Nossa, eu podia parecer qualquer um. Qualquer pessoa. Tá valendo. É, pelo menos você tem uma banheira, é isso. Pelo menos você tava relaxado. Qual latinha a gente vai dar pra ele? Obrigada por se arrumar só pra ficar na sala. Na banheira, no caso. Na banheira, no caso. Boa, essa frase é pra você, Túlio. Eu não esqueço desse Natal de 2010, mais ou menos, que minha prima e eu descobrimos que o Papai Noel não existe porque percebemos que era o nosso tio. Também essa barba falsa do tiozão. Pelo menos vocês tinham o Papai Noel mais vida louca do rolê. É verdade, olha o clínio ali, ó. Rolezeiro, rolezeiro. O Papai Noel mais radical, mais style. Olha esse disfarce, é o pior disfarce de todos os tempos. Ele pediu, sabe, pra ser descoberto. Ele só perde da gravidade de Sabaté, né? Eu adoro quando o Papai Noel, ele é tão falso que ele não tem nenhum bigode aqui. É só uma barba embaixo, sabe? A cara inteira dele tá pra fora. É maravilhoso. Pelo menos você descobriu a verdade, né? Boa. Qual que a gente vai dar? Ah, tá fácil. Ah, acho que essa é meio clássica, né? Obrigada por acreditar em Papai Noel. Essa frase é pra vocês, primas. Qual que é a próxima? Além da uva passa, o que me irrita é ganhar meia. Pelo menos você não ganha um par de uva passa. É, pelo menos você ganha alguma coisa. Eu já não ganho tanta coisa assim. Nossa, um par de uva passa, só que não. Eu fiz a missão da meia com a uva passa. Um par de uva passa. Acho que essa é a latinha dedicada a você. Obrigado por fazer arroz sem uva passa. Boa. O que me irrita é ter que esperar até meia noite pra comer. Pelo menos você espera até meia noite. Minha família ataca a cena da hora. É mesmo? Aham. É que sempre tem aquele tio que atrasa, que atrasa todo rolê, né? Não, eu tenho as tias. As tias que atacam, tem o tia que come o pavê antes da comida salgada. E quando você vai ver, tá cheio de pedaço cutucado nas comidas. Nossa, é verdade. Você vai pegar o frango lá, o peru já tá todo cutucado, todo desfiado. Ninguém espera a ceia não na minha casa, todo mundo dá um golpe ali. Pelo menos você é educado e espera até meia noite, né? Pelo menos você vai comer bem, né? Boa. Um oceão. Vamos pegar então essa aqui, ó. Obrigado por arrasar na cozinha. Nossa, essa bateu muito com a pessoa. Porque meia noite ceia, né? A ceia deve ser boa, pode esperar tanto assim. No caso, como a ceia de Natal é na minha casa, minha mãe me acorda cedo e me faz ajudar em tudo que for possível. Desde a faxina até a maionese, ajudar nas comidas. Daí quando o pessoal chega em casa, eu tô toda maltrapida. Já é minha tradição natalina. Tadinha dela, ela tá suada. Ah, mas pelo menos você, pô, ajudou sua mãe. Já serviu como um presente, quem sabe. Cara, esse é um presente pra sua mãe. E ela não ficou reclamando que você ficou sentada no sofá mexendo no celular. Foi lá, fez tudo. Uma coisa que, cara, é muito difícil pra mim no Natal, montar árvore de Natal. Quando você tira aquele bololo difícil. Ah, sim. Mas eu ajudo também. Ah, você é fofa. Você é fofa. Vamos ajudar, vamos ajudar nossas mães, né? No Natal. Vamos pegar então. Obrigada por nunca desistir dos pisca-pisca. É verdade, porque você ajudou a montar lá. Eu também ajudei a montar os pisca-pisca. Mas aí você ajudou sua mãe e tal. É isso, né? É a mesma coisa. Boa. O que me irrita é quando meus tios ficam perguntando dos namoradinhos. Pelo menos eles não perguntam da faculdade. Pelo menos eles não perguntam dos estudos. É, então namoradinhos tudo bem. Pelo menos... E acho que faz parte do Natal. Tem que ter o pavê pra comer, tem que ter o tio perguntando de namoradinho. Tem que ter, gente. Não é Natal, entendeu? Não é Natal. Obrigada por perguntar se o pavê é pra ver ou pra comer. Tem que ter esse tio, gente. Nossa, as frases acabaram aqui. Os parças arrasaram. E eu queria saber a história sua agora, Léo. Conta uma história sua de Natal. Aquela história marcante. Aquela história assim que, quando você pensa, o coraçãozinho fica... O Olho Jané fica lacrimejando. O Olho Lacrimeja. Que você fala, isso é Natal. Que você começa a soluçar. Mentira. Mas é, cara, eu tenho uma história. Eu era muito novinho, assim. E eu acreditava em Papai Noel, Papai Noel não sei o que e tal. E os meus tios, eles revezam com o meu pai pra quem vai ser o Papai Noel. Daí teve um ano que era o meu pai. Eu lembro que eu tava lá no meu primo e tal. Daí eu virei pro meu tio e falei assim, tia, onde tá meu pai? Ele falou, ah, o seu pai foi ver o jogo no Natal, sabe? Que mancada, pai. Não sei o que. Caramba. É, então. E daí eu fui no banheiro, só que indo pro banheiro eu passo pela cozinha. E tinha uma frestinha. E no que eu olhei pela frestinha da porta, eu vi a minha mãe beijando o Papai Noel. Paravilhoso. Sério, e é verdade isso. Gente, você ficou, tipo, assim, chocado. Caraca, que Natal é esse, sabe? Pelo menos a sua mãe é a Mamãe Noel, pensa assim. É, então. Daí quando eu vi isso, tipo, claro, eu fiquei meio em choque no começo. Era o Papai Noel beijando minha mãe. Mas depois eu vi que era meu pai. Então, pra mim, ao invés de eu parar de acreditar no Papai Noel, eu acreditava que o Papai Noel era o meu pai. Entendeu? Ai, gente, Léo, socorro. Sério, era uma coisa muito minha. Chegava na escola, ah, o que seu pai faz? Papai Noel e o seu pai não é o Iaita. Mas você já sabe? O quê? Que seu pai não é o Papai Noel? Não. Como assim? É. Sério, eu juro. Vem cá, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Vou superar, pelo menos vejo você. O Papai Noel não existe. É com o clão e aquela barba só aqui, assim. Eu acho que você devia dedicar uma latinha pro seu pai, então. Ah, essa é muito essa história, de verdade. Obrigado por acreditar em Papai Noel. Ai, gente, eu amei essa história. Mas a minha história, assim, marcante de Natal, é uma história mais emotiva. Assim, pega no coraçãozinho. É mesmo? Porque eu tenho muitas saudades do meu Natal com a minha família, quando eu era mais nova criança. Porque eu lembro muito do meu tio, meu tio Carlos. Que ele era aquele tiozão típico do pavê, entendeu? Ah, sim. Ele sempre me perguntava os namoradinhos, fazia piada. Inclusive, tinha uma brincadeira nossa, que era assim. Ele sempre fingia que ia me dar uma bebida alcoólica pra zoar meu pai, sabe? Tipo, ah, Fernandinha, que ele me chamava de Fernandinha. Fernandinha, aqui, né? Ah, hoje vai beber. Aí eu pegava, era sempre um copo de coca. E aí, era nosso lanço, sabe? Todo ano ele fazia isso, zoava meu pai. Sempre tinha brincadeirinha. É, meu pai sempre caía. Só que, infelizmente, anos passaram e meu tio faleceu. Meu tio era o paizão de todo mundo, entendeu? Ele era muito querido, ele era, sabe, paizão mesmo. Todo ano a gente lembra muito dele no Natal. Porque ele era uma pessoa muito marcante no Natal, sabe? Quando falam que odeiam o que o tio fala dos namoradinhos, eu tipo, eu sinto saudades. Ah, você fala, pô, eu queria meu tio falando do pavê dos namoradinhos. Ah, não, muito fofo! Então, dedico ao meu tio, onde quero que esteja, a latinha. Obrigada por perguntar se o pavê é pra ver ou pra comer. Cara, muito bom! Muito bom, né? Arrepiai, de verdade. Ai, que amor! Agora eu quero saber a história da galera aí, conta aí nos comentários qual que é a sua história mais marcante de Natal. Como você descobriu que o Papai Noel não existe, de repente, nesse vídeo, né? Nossa, é verdade, a gente já pensou, as pessoas vendo, como assim não existe? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Que ele tenha levado um pouco dessa magia do Natal pra sua casa, amor. Ah, eu acho que levou, foi muito bonitinho o nosso vídeo. Levou, sim, foi fofo. Olha isso. Comentem aí, deem like, se inscreva no canal, né, querido? Se inscreve no canal do Léo, se você ainda não é inscrito. Compartilha o vídeo. Isso. Porque compartilhando esse vídeo, você vai estar compartilhando o espírito natalino. Boa! E vejo você no próximo vídeo, na próxima zoeira. Valeu, falou! Vamos tomar aqui? Agora que eu tô com calor. Vamos, vamos, vamos. Tô com calor. Vou tomar aqui a minha. Opa, opa, opa. Ai! Olha! Um brinde! Feliz Natal! Ah, Feliz Natal, Foquinha! Ah, parça! É nóis! Eu vou te mandar as uvas passas. Não para de falar. É! Dei uma leve babada. Vou mandar o postal, tudo. Vou mandar o cartão, vou mandar presente. Presente? Presente talvez não, mas... Pô, mas eu mereço. Pô, aguentar a Foquinha. Cadê? Cadê? Ah, e olha que legal, tem um site especial de Natal da Coca-Cola, com cartões animados, com essas e outras frases pra você mandar pra aquela pessoa, entendeu? Que tio, pra mãe... Eu vou mandar pra Foquinha, vou te mandar um. Ai, qual que você vai mandar? Ah, não sei. Depois você mostra pra galera aí. Tá, eu vou mandar um pra você também. Vai tá aí na descrição o site, é só ir lá e clicar direto e fazer seu cartão.